Vinde crianças, vinde a Jesus, Ele vos chama com voz de amor, Para guiar-vos com sua luz, ao reino de esplendor. Grande tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz, Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis no céu. Sede prudentes e esperai, os ricos bens do lar de esplendor, Onde habita Deus, nosso Pai, e Cristo salvador. Grande tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz, Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis no céu. Vós neste mundo encontrareis, muita vaidade e muita ilusão. Santificai-vos e alcançareis, no céu o galardão. Grande tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz, Esse tesouro Deus prometeu, dar aos fiéis no céu. Vinde crianças, vinde a Jesus, Ele vos chama com voz de amor, Para guiar-vos com sua luz, ao reino de esplendor. Grande tesouro revelou Jesus, aos que caminham na divina luz.